9ª Legislatura. A presidência nos termos do artigo 132, parágrafo 1º do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Senhoras e senhores, bom dia. Destina-se a reunião a debater a execução do Plano Estadual de Educação, considerando-se o período de 2019 a 2021 em consonância com as metas do Plano Nacional de Educação e traçar um panorama dos desafios contemporâneos à frente da educação e das possibilidades para seu enfrentamento. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Saudamos, de modo especial, a todos que nos acompanham. Neste debate, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Sob a presidência da deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e autora do requerimento que deu origem a este debate, convidamos a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Convidamos Diego Roger Ramos Freitas, assessor da Subsecretaria de Articulação Educacional, representando Júlia Figueiredo Goitacá Santana, secretária do Estado de Educação. Convidamos Cláudio Couto Terrão, conselheiro, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, representando Maurício José Torres Duarte, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Convidamos Elvio de Avelar Teixeira, presidente do Conselho Estadual de Educação. Convidamos Denise de Paula Romano, coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Gostaríamos de registrar e agradecer as presenças de Naila Murtê, diretora da Escola do Tribunal de Contas de Minas Gerais, e Ana Carolina Peragalos Correia, assessora do Conselho Estadual de Educação. Ouviremos agora a execução do Hino Nacional Brasileiro. Ouviremos agora a execução do Hino Nacional Brasileiro. Ouviremos agora a execução do Hino Nacional Brasileiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Gostaríamos de convidar para compor a nossa mesa Annalise de Jesus da Silva, professora da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e autora do requerimento que deu origem a este debate. Primeiro eu quero desejar mais uma vez um bom dia a todos nós que estamos aqui, auditório José Alencar, a todos que nos acompanham pelas redes sociais da Assembleia Legislativa, agradecer aos membros da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia pela votação de forma unânime no requerimento que deu origem a este debate público. Primeiro debate público que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia realiza e com uma tarefa importantíssima, uma tarefa de fazer o papel que cabe ao Poder Legislativo, que é o da fiscalização. E, nesse sentido, eu quero cumprimentar aos que atenderam o nosso convite e estão conosco compondo essa mesa. Quero agradecer a presença do Diego, que aqui representa a secretária de Estado da Educação, Júlia Santana. Quero agradecer ao Tribunal de Contas pela importante presença, então, ao Cláudio, que está aqui conosco, e o Tribunal de Contas que nos acompanhará nas cinco atividades dessa avaliação do Plano Estadual de Educação. Agradecer, mais uma vez, a presença do Elvio aqui conosco, pelo Conselho Estadual de Educação, um instrumento importantíssimo de controle social. Quero agradecer também a Annalise, professora, e a Denise, também professora, que trazem uma visão importantíssima, que é a visão da sociedade. A Denise, que representa mais de 200 mil, profissionais da educação, da rede estadual, fora redes municipais, a Annalise que vem, além de uma importante atuação na Universidade Federal de Minas Gerais, é hoje quem coordena o Fórum Estadual Permanente da Educação. Fórum, inclusive, que está organizando a Conferência Estadual de Educação, que tem como foco exatamente a avaliação do Plano Estadual de Educação. E esta atividade, e as quatro atividades que acontecerão nas próximas duas semanas, vão compor exatamente as atividades da Conferência Estadual de Educação, organizada pelo Fórum, para avaliação do Plano Estadual. Nós começamos hoje, então, com um debate público, e, na sequência, teremos quatro audiências públicas, onde, em cada uma delas, nós avaliaremos um conjunto de metas estabelecidas no Plano Estadual de Educação. Então, nossas próximas atividades serão na quarta e quinta da próxima semana, 27 e 28 de outubro, e na semana seguinte, nos dias 4 e 5 de novembro. Quero deixar o convite para que todos possam participar conosco. Infelizmente, em função da pandemia, não é possível que esse auditório esteja completamente lotado, porque estaria se não fosse a pandemia. Mas esse é um momento ímpar para todos nós. Defendemos uma escola pública de qualidade, que defendemos o dinheiro público na escola pública, que defendemos a importância da educação de nível superior no nosso Estado, que defendemos a educação infantil, que defendemos, enfim, a educação. Eu estou como deputada em primeiro mandato, mas tenho mais de 20 anos de magistério. E o que a gente enfrenta cotidianamente é essa falsa ideia de que a educação é um lugar que tudo pode, que a cada governo que entra, o governo inventa as suas próprias regras, as suas prioridades, e a sociedade tem que se submeter a elas. Quando a gente tem um plano, como nós temos um plano estadual, como o país tem um plano nacional, como cada município tem o seu plano municipal, isso quer dizer que houve um planejamento. Quer dizer que a sociedade, então, estudantes, pais, mães, profissionais da educação, poder legislativo, enfim, todos nós fomos chamados num determinado momento, e o nosso foi de 2017 para 2018, para construir à luz do diagnóstico e da realidade da educação em Minas Gerais, quais eram as metas necessárias para alcançarmos uma educação pública de qualidade. Então, nós temos aí 18 metas que foram estabelecidas em lei estadual, e agora a nossa tarefa é exatamente avaliar das metas estabelecidas, com os prazos estabelecidos, o que, de fato, o governo do Estado cumpriu, o que ele não cumpriu, e, se não cumpriu, o que ele está organizando para proceder o cumprimento daquilo que deixou a desejar. Exatamente a necessidade de um planejamento é para a gente não fazer da escola ou da educação um lugar de qualquer coisa, que vai inventando regras, normas, projetos. Esse ano nós estamos nos deparando com dois projetos que nada têm a ver com o plano estadual de educação, que é tanto mãos dadas quanto somar, que, na minha avaliação, não dá a mão para ninguém, não está somando absolutamente nada. Mas nós vamos vendo projetos e programas completamente desconectados do plano estadual de educação. A Assembleia Legislativa já realizou algumas edições do Assembleia Fiscaliza, onde os secretários de Estado vêm obrigatoriamente prestar contas ao Poder Legislativo da atuação de cada pasta. E, se nós fizermos uma retrospectiva, tanto do que foi apresentado pela Secretaria de Estado da Educação, e secretarias que se relacionam também com uma interface com as metas do plano estadual de educação, nós não vamos nos lembrar, porque não teve nenhuma relação com o cumprimento de metas. Quando nós começamos o ano, 2019, nós começamos exatamente reagindo a uma pauta negativa do governo do Estado, que foi a suspensão da educação de tempo integral, com um discurso exatamente ainda eleitoral, de responsabilizar o governo anterior, de forma imediata suspendeu um programa que atendia mais de 100 mil matrículas no Estado, e depois da intervenção da Assembleia Legislativa, o governo se comprometeu até 2020 a retomar o número de vagas ofertadas em 2018. Então, nós tivemos um 2019 de apagão em relação à educação de tempo integral. Eu posso dizer o mesmo em relação à educação profissional. Educação profissional, que a gente, lamentavelmente, não tem uma rede própria de educação profissional. Então, o Estado sempre faz parcerias com empresas na área da educação, mas que, da mesma forma, em 2019, nós tivemos um apagão. Com retorno, a partir de 2020 para 2021, a gente acompanhou uma grande campanha publicitária sobre um projeto, trilhas indo para algum lugar em relação à educação profissional, que, se nós analisarmos, ainda está longe do cumprimento das metas em relação ao plano estadual de educação. Enfim, o nosso esforço é para chamar a responsabilidade para o Poder Legislativo, em parceria, tanto com o Tribunal de Contas, com o Conselho Estadual de Educação e com a sociedade, de modo que nós façamos esse importante papel, que é o monitoramento, a fiscalização e a cobrança em relação ao cumprimento de uma legislação estadual e, portanto, o cumprimento efetivo das metas do plano estadual de educação. Como nós já estamos aqui, é quase o mesmo grupo de deputados e deputadas que compõem a Comissão de Educação, a gente consegue, inclusive, ter essa memória, porque nós estamos atuando desde o início do governo Zema. E, de fato, o plano estadual de educação tem sido muito pouca referência para o governo do Estado em relação às suas políticas educacionais. Mas agora, então, a nossa tarefa é fazer exatamente essa avaliação. Convido todos a estarem conosco durante todo o dia e a acompanhar as próximas atividades, as nossas audiências públicas, em que nós aprofundaremos o cumprimento de cada uma das 18 metas em relação ao plano estadual de educação. Agradecer também ao presidente da Assembleia, que tão logo nós levamos a demanda a ele, prontamente validou para que nós pudéssemos dar sequência a essa importante tarefa de fiscalização do Poder Legislativo. São essas as minhas considerações iniciais para nós iniciarmos os nossos debates. Iniciando a fase de exposições da primeira mesa de trabalho, que tem como tema Evolução das Políticas Públicas Educacionais e Desafios para Garantia do Direito à Educação. Balanço dos dois anos e meio de vigência do Plano Estadual de Educação com a apresentação de dados e indicadores. Passamos a palavra ao senhor Diego Roger Ramos Freitas, assessor da Subsecretaria de Articulação Educacional, representando Júlia Figueiredo Goitacá Santana, secretária de Estado de Educação. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui presente nesse tão relevante e importante evento. Eu já estou na educação já há alguns anos, especificamente mexendo com, trabalhando com o plano de educação desde 2014, 2013, 2014. E nesse meio tempo, a gente acumulou bastante conhecimento, bastante experiência desse trabalho e também uma trajetória. E nessa trajetória, nos permite chegar em uma condição de, por exemplo, estar aqui hoje todos com rostos conhecidos. A gente tem aqui, eu fico bem à vontade nesse ambiente, porque estamos todos imunizados dessa mesma trajetória. Então, tem aqui a Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, deputada, o Cláudio Terrão, no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, assim como a Assembleia Legislativa, tem tido um papel fundamental na manutenção dos planos de educação em movimento, tanto plano estadual, quanto planos municipais. Está também aqui a Denise Romano, do Sindicato. O Sindicato teve também um papel importantíssimo na elaboração do plano, enriqueceu bastante as discussões, isso lá em 2018 ainda. é o Elvio, Conselho Estadual de Educação, e assim como a Annalise, com o FEPENG, que tem um componente democrático fundamental no plano. Então, as discussões do Conselho, do FEPENG, elas ajudam a dar essa riqueza para o plano estadual, porque o plano, ele não é só da Secretaria de Estado de Educação, ele é um plano da educação pública no Estado. Então, ele, é claro, a educação pública, em termos de Secretaria de Estado de Educação, ela compõe a maior parte do plano, mas não exclusivamente. A gente tem também atividades aqui que envolvem ensino superior, educação oferecida por entidades confeccionais, públicas e privadas. Então, é uma felicidade estar aqui nesse momento e a minha intenção é tentar contribuir o máximo que estiver ao meu alcance. Um ponto que é muito importante deixar claro, eu sou servidor de carreira, servidor efetivo da Secretaria, o meu papel hoje na Secretaria, ele é eminentemente técnico, eu estou lotado no gabinete da Secretaria, da Subsecretaria de Artipulação Educacional, mas minha função é eminentemente técnica. Eu não tenho cargo, não tenho função, nada disso. E aí, quando foi feito o convite para mim ontem, eu deixei bem claro que, olha, a minha função hoje ela é técnica, né? E é isso que a expectativa deles é justamente essa. Eu falei, então, tudo bem. E é importante a gente ter uma clareza, até para não frustrar expectativas dos presentes, ainda mais de tão alto nível, é importante ter em mente duas dimensões que envolvem o plano. O plano em si, ele é uma ferramenta de gestão, de planejamento. Ou seja, e é sobre isso que eu tenho mais a contribuir. Desde 2014, foi criado, com a entrada em vigor do Plano Nacional de Educação, foi criada uma metodologia nacional que foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Educação, o CONCEDE e a Undime, ou seja, juntou, então, gestão federal, estadual e municipais, e foi proposta uma metodologia de gestão. Uma metodologia de implantação, de elaboração, implantação, monitoramento e avaliação dos planos de educação, planos nacional, estadual e municipais. É sobre isso que era o nosso trabalho, que é o nosso trabalho. Ou seja, o meu trabalho na secretaria, ele é sobretudo do quê? De auxiliar e criar ferramentas e criar conhecimento para quê? Para que os gestores, todos eles, de nível estadual, municipal e federal, todos eles possam ter as capacidades para quê? Para planejar a educação e, no caso do plano, ele é um planejamento firmado em lei e, uma vez que ele está implementado, criar formas de monitorar e avaliar. Então, ou seja, o meu trabalho e onde eu tenho mais a contribuir é sobre esse processo de gestão, ou seja, é uma atividade meio. Para além dessa atividade meio, você tem a atividade fim, que é o quê? Que é o cumprimento do plano em si. O cumprimento do plano em si, ele é avaliado, a própria lei prevê monitoramento permanente, constante e avaliações periódicas. a gente está chegando agora, este ano, era para ser 2020, mas por conta da pandemia houve esse atraso, estamos chegando agora num momento de avaliação. Ou seja, desde que o plano entrou em vigor em 2018, do ponto de vista técnico, teórico, é suposto que o plano fosse sendo monitorado diuturnamente, como a Beatriz falou, que o plano deveria, deve, ele deve orientar as ações das gestões, todas elas, independentemente do ocupante, do gestor de momento, e uma vez que ele é monitorado permanentemente, ele é a cada ciclo, no caso do plano estadual, a cada dois anos, ele é avaliado. E essa avaliação, a própria lei do plano, ela já prevê que a avaliação, ela não é só da Secretaria de Estado, ela é feita num movimento participativo, democrático, que envolve a Secretaria, mas não se limita a ela. Então, ou seja, nesse momento de avaliação que a gente vai executar agora em 2021, 2021, 2022, é que vai acontecer esse momento de avaliação. Então, ou seja, esse trabalho todo que a gente constrói de o gestor entender como é que funciona a implantação, o monitoramento da avaliação, ele tem agora um marco muito importante, que é esse, que é o marco de avaliação. e a avaliação ela acontece com participação das entidades, todas representativas, por exemplo, as que estão aqui presentes, e também da própria população e comunidade educacional. Então, é isso. E nessa avaliação é onde vão ser discutidos o mérito das metas. Então, por exemplo, é agora, e é isso que vai interessar mais a população, é onde vai ser discutido o mérito das metas. Então, por exemplo, a gente vai discutir aqui educação profissional, educação superior, educação básica, nível fundamental, médio, e sobre cada um do mérito dessas metas, que contemplam todo o escopo da educação, educação pública, é natural que a gente vai adentrar em questões muito específicas. E o conhecimento dessas questões específicas, ela já ultrapassa completamente o escopo da minha atuação. o que eu estou querendo dizer, o entendimento concreto e detalhado de cada uma das metas, na verdade, ele fica a cargo de uma equipe muito grande. Então, você vai ter, por exemplo, educação básica, vai ter, tem toda uma subsecretaria, as questões de pessoal, tem também uma subsecretaria inteira que trata das questões de pessoal, política remuneratória, por exemplo, a questão de financiamento é outro grupo. Então, ou seja, nessas questões, nesse detalhamento, aí realmente isso extrapola o escopo da minha atuação. Então, sobre o entendimento e detalhamento do mérito de cada uma das metas e da situação, aí realmente nesse ponto eu tenho um pouco a contribuição bem franco. Então, ou seja, é bom a gente ter essa distinção. Tem um trabalho de gestão que a gente tem muita contribuição a dar e tem a apresentação que é o que eu vou fazer aqui agora, que eu vou, foi o que me foi pedido expressamente, que eu vou fazer agora a leitura, a apresentação desses dados, que é a leitura da secretaria de como se encontram os indicadores do Estado. Aí agora, então, eu vou começar, é um trabalho um pouco mais limitado, mas é que eu vou começar agora a fazer o repasse de cada uma dessas lâminas e aí, na medida do possível, a gente presta o escraecimento que for necessário. Por favor, pode avançar. Pode passar mais um. Então, olha só, o plano, como eu falei, é uma lei que todos que estamos aqui já temos pleno conhecimento disso, não precisa a gente demandar muito tempo, ele está em vigor desde 2018, final de 2018, e ele prevê metas para esse próximo deceno, que vai se encerrar em 2027. Pode avançar, por favor. O plano, ele é composto por, como eu falei, ele contempla todo o escopo da educação pública no Estado e aí tem vários recortes metodológicos. você pode recortar por meta a meta, você pode recortar por grupos de metas, como é muito comum acontecer em conferências, mas aqui a gente optou por um recorte um pouco mais transversal, menos preso a essas divisões para tentar dar uma visão mais geral. Então, em relação, por exemplo, a universalidade do atendimento, a gente trouxe aqui a meta de universalização do ensino fundamental. Em relação a isso, a gente tem o escopo do ensino fundamental em média. Ou atualmente, o indicador mais recente que nós temos, que é o que foi tratado nos relatórios que a Secretaria produz sob demanda para o Tribunal de Contas, a gente tem aqui hoje que 98,4% da população de 6 a 14 anos já está atendida pelo ensino fundamental e cerca de 81,6% dos estudantes concluíram essa etapa na idade recomendada. Já em relação ao ensino médio, onde a meta ela previa e a universalização, esse conceito de universalização ele é um pouco aberto, a gente sabe que universalizar não é necessariamente 100%. Vai depender muito de uma realidade local. Mas, em geral, percentuais em torno de 95% dificilmente escapam de ser já uma universalização, mas pode ser até menos. Em relação a isso, no ensino médio, estamos hoje com quase 93% da população de 15 a 17 anos atendida pelo ensino médio, sendo que a taxa líquida de matrícula está em 79,2%. Pode passar, por favor. passando agora para a educação profissional, nós temos também meta no plano que trata dessa modalidade. O que a gente tem? Os destaques que foram trazidos é que a gente tem a utilização de um estudo de empregabilidade da CEDESI, informações da SEDE, para definição de onde ofertar cursos e vagas. também teve o projeto Trilhas de Futuro que está expandindo a oferta gratuita da educação profissional em Minas a um total de 75 mil vagas ofertadas, sendo que até o momento a gente tem quase 270 mil inscritos. Houve também um crescimento de 100 mil matrículas entre 2018 e 2021 e corresponde a cerca de 300%. Foi um aumento bem sem precedentes mesmo. Pode avançar, por favor. em relação à educação integral que é realmente um desafio os municípios apontam isso porque realmente é o que tem um potencial de agregar qualidade sem precedência mas é ao mesmo tempo um dos maiores desafios a gente teve um recente planejamento de longo prazo que está prevendo a expansão das matrículas a cada ano. Em relação ao ensino médio há uma previsão de ampliação é de 36 mil matrículas já para o ano que vem que dá um total de 82% que daria cerca de 13,5% das matrículas de ensino médio. Pode passar, por favor. Em relação à educação especial o destaque que a gente traz aqui já está já um percentual de 87,6% da população de 4 a 17 anos com deficiência transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou sobretotação atendida e há um percentual de 49,5% de atendimento em classes escolas ou serviços especializados. Esse é outro assunto que realmente nos municípios sobretudo é um grande desafio porque envolve uma quantidade importante de recursos e de recursos humanos e materiais. Pode passar, por favor. Já em relação à EJA na educação de jovens e adultos os destaques que a Secretaria traz é a prioridade para os estudantes do EJA no ingresso em cursos técnicos de nível médio e formação inicial continuada há também a formação para professores que foi realizada em 2020 em parceria com a FEPENG e há cerca de 5.400 professores atendidos e também a formação para professores EJA novos rumos que há 31 mil professores participando até o momento. Pode passar, por favor. Em relação ao ensino superior a gente tem dados do momento de 31.749 alunos matriculados a um aumento de 113% desde 2008 que era o recorte que nós tínhamos anterior e a média de crescimento anual está em 9,4%. Em relação a 2012 foi um aumento de 30,4% de 30,4% para 38,2% em 2019 da taxa bruta de matrícula na graduação em Minas Gerais. Pode passar, por favor. O IDEB foi até um destaque recente. Ele teve um salto importante na última avaliação e aí ele chegou a alcançar o maior IDEB da história do Estado no ensino médio. Foi um salto importante. a maior nota padronizada agora está em português e matemática. Pode passar, por favor. Em relação ao monitoramento do plano o que a Secretaria tem feito? Anualmente o Tribunal de Contas do Estado demanda a Secretaria para poder atualizar os dados do relatório e atualizar como tem sido feito o monitoramento e avaliação do plano. Então, esse relatório é feito anualmente sempre no começo do ano. E aí a gente tem o que está acontecendo no momento que é o que tem mais tomado a atenção que é a organização da Conferência Estadual de Educação. A conferência ela é um evento que está previsto em lei a primeira conferência de avaliação era para ter acontecido em 2020 mas por conta da pandemia como eu disse ela foi adiada e vai começar a ser executada este ano. Houve um certo atraso no começo mas até por conta da pandemia e alguns ajustes internos mas superado isso ela está já sendo organizada. A condução ela é de responsabilidade do FEPENG na verdade e a Secretaria ela presta todo o auxílio e o suporte assim como as outras entidades. A própria Assembleia ela é demandada também para auxiliar na organização. no momento o foco é a mobilização dos municípios para a organização das conferências municipais e das etapas territoriais que devem acontecer até o final de janeiro de 2022 na sequência até o final de 2020 perdão até o final de 2022 a previsão é de acontecimento das conferências territoriais o que vai ser feito em polos tudo de maneira virtual por conta da pandemia ainda e aí em março de 2022 vai acontecer a etapa territorial etapa estadual perdão que é a etapa final que também vai ser por videoconferência pela internet que vai acontecer no final de março isso já como etapa preparatória da CONAI e CONAP pode passar então essas são as informações que a secretaria preparou para que eu apresentasse para vocês como eu falei o meu trabalho de gestão em relação aos planos e isso eu tenho mais contribuições a dar em relação aos dados são os que foram apresentados mesmo e aí havendo alguma dúvida a orientação é de que algum esclarecimento adicional ele seja encaminhado para a própria secretaria providenciar resposta posteriormente obrigado pela atenção e participação muito obrigado ao senhor Diego Roger pela apresentação passamos a palavra ao excelentíssimo senhor Cláudio Couto Terrão conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais representando o excelentíssimo senhor Mauri Torres presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais Bom dia a todos primeiro agradecer ao convite da deputada Beatriz Serqueira presidente dessa comissão eu costumo iniciar falas dessa natureza resgatando algo que é vamos dizer assim um jargão comum um mundo comum a dizer que a política da educação é uma política de Estado e não política de governo e evidentemente para quem atua nessa área e esse é o âmbito próprio a se falar questões dessa natureza sabemos todos que os problemas da educação são problemas históricos que perpassam bandeiras ideológicas não é um problema do atual governo não é um problema do governo anterior nem dos governos anteriores é um problema de todos esses governos e é muito importante ter espaços como esse para que nós possamos de alguma forma consolidar essa visão perceber que o problema da educação é de fato um problema estruturante de uma política de Estado e ter essa visão a visão é se não de buscar atribuir responsabilizações para as gestões anteriores ou para as gestões atuais buscar sobretudo soluções prospectivas soluções para o futuro falar um pouquinho do do controle do Tribunal de Contas em relação à educação eu vou pedir permissão aqui para falar de um período em que estive à frente do Tribunal de Contas enquanto presidente daquela casa em que percebendo que a atuação do Tribunal de Contas naquele modelo vamos chamar assim formal de atuação ou seja apenas avaliando-se o Estado ou os municípios aplicavam o chamado mínimo constitucional à educação o tal dos 25% que é por assim dizer de fácil percepção nós tivemos ali uma ideia de lançar um programa integrado chamado Na Ponta do Lápis e esse programa ele tinha por objetivo tentar aproximar o Tribunal em relação a essa política de Estado da ODS número 4 ODS 2030 a meta número 4 da ONU que é exatamente educação de qualidade para todos e isso hoje está representado de uma forma muito clara não só no plano nacional mas também no nosso plano estadual no artigo segundo inciso terceiro melhoria da qualidade da educação e qual era o propósito então sair daquela lógica formal de aferir se os municípios e o próprio Estado estavam aplicando esse mínimo para avaliar se os valores aplicados de fato estavam contribuindo para a melhoria da educação em outras palavras se o produto gerado nessa política pública era um produto de qualidade influenciava no aprendizado dos alunos que esse é o propósito afinal de contas de uma educação de qualidade esse programa por assim dizer ele foi pautado em três eixos um eixo pedagógico e aqui nós estamos com a Naila Murtê que hoje é a atual diretora da escola de contas lá do tribunal de contas de Minas Gerais e que foi a coordenadora desse programa e pode inclusive me corrigir em relação a esses dados mas três eixos um eixo pedagógico que era exatamente o tentar primeiro fazer com que os próprios técnicos da casa pudessem se aprimorar um pouco mais em relação à matéria compreender um pouco mais como é que a sua atuação poderia de alguma forma contribuir para a melhoria da qualidade do ensino saindo daquela lógica que a gente chama de conformidade numa linguagem muito técnica que é de mera subsunção da norma dos fatos a norma para uma visão mais qualitativa de avaliação desse processo então o primeiro eixo foi um eixo interno de pedagogia de mostrar a mudança o propósito de mudança de atuação nessa área e também no plano externo ou seja de buscar de alguma forma desmistificar um pouco a atuação do tribunal de contas em relação aos gestores no sentido de mostrar para os gestores públicos que o tribunal de contas ele pode ser um colaborador da gestão e aí viria então o segundo eixo que é o eixo de gestão em si nós buscamos naquele momento verificar como seria possível colaborar com esses gestores e nesse processo inclusive elaboramos uma ferramenta um aplicativo chamado aplicativo na ponta do lápis que é um aplicativo que pode facilitar pelo menos no que diz respeito a infraestrutura das escolas um bom auxílio aos gestores e ao mesmo tempo promover também em face desse aplicativo um fomento ao nosso terceiro eixo que seria o eixo de controle para aí sim que esse é um ponto que eu acho muito relevante que é para concretizar aquilo que no plano ideal me parece o mais belo de todos esses projetos de participação da democracia direta que é o controle social ou seja sair desse modelo estatal de controle em que a Assembleia controla que o Tribunal de Contas controla e por mais que nós tenhamos boa vontade em exercer esses controles a dimensão territorial a capitalização desse processo não nos permite materialmente exercer um controle de suprema qualidade então ninguém melhor para controlar do que o próprio cidadão aqueles que participam ali vamos dizer assim da fluição do serviço público e que são esses os alunos os professores os pais de alunos ou seja a comunidade escolar como um todo e o cidadão também o cidadão comprometido então havia também essa preocupação com controle e aí nessa participação do controle o nosso objetivo então final seria mudar de eixo no que diz respeito a um controle meramente formal de simples subsunção ou aferição se houve ou não houve aplicação dos 25% ou seja do mínimo constitucional da educação para a partir daí verificar se o gasto realizado ele estava sendo de fato convertido num produto de qualidade claro que isso demanda índices confiáveis nós temos os índices padrões nós temos os índices do PISA nós temos o IDEB como referência seria possível inclusive a construção de um índice nacional sem perder o foco estruturante desses índices internacional e nacional mas com outros agregados que poderiam obviamente aumentar a dimensão de qualidade do que nós podemos entender como qualidade do aprendizado sair talvez dessa lógica binária de matemática e português para outras dimensões de qualidade que possam ser também avaliadas inclusive sua perspectiva pedagógica inclusive sua perspectiva pedagógica pois bem eu quis fazer essa introdução um pouquinho histórica para dizer que um dos pontos que ainda me intriga e me intriga muito é exatamente a questão da democracia participativa do controle social em especial do controle social organizado estruturado que é o caso por exemplo dos conselhos de educação os conselhos de educação me parece me parece que são ferramentas fundamentais nesse processo e nesse sentido a escola de contas a Anália está trabalhando num projeto em que nós estamos levantando dados para saber quais são as reais dificuldades que esses conselhos têm qual o nível de atuação que eles efetivamente produzem em termos de controle e também isso é importante o que fazer com o produto dessa atuação isso é uma parte que vai nos caber trabalhar lá no próprio âmbito do tribunal de contas ou seja nós controladores externos precisamos valorizar mais os pareceres dos conselhos de educação porque são eles que têm o contato permanente e próximo à realidade do ensino como eu falei nós temos uma dimensão territorial que é mais do que isso mais do que a dimensão territorial um universo expressivo de municípios e somos culturalmente uma síntese do Brasil então assim é importante que tenhamos essa condição de dar dar maior efetividade àqueles que acompanham diariamente os problemas da educação no estado de Minas Gerais pois bem nesse ponto chama atenção nos primeiros elementos de pesquisa o quanto é que esses conselhos precisam ser eu diria melhor instrumentalizados desde o processo pedagógico e aqui deputada é importante talvez até ressaltar quem sabe uma demanda uma parceria entre a escola de contas do tribunal de contas e a escola aqui da assembleia de uma formação permanente para esses conselheiros de tal maneira que eles possam ter condições mínimas de atuação condições mínimas de atuação eu lembro que nós fizemos alguns eventos no tribunal de contas e nós tínhamos dificuldades básicas como por exemplo como fazer com que alguns conselheiros do interior pudessem participar desses eventos simplesmente porque eles não tinham condições de arcar com as despesas e havia dúvidas se os gestores municipais poderiam arcar com esse custo quer dizer questões triviais são questões triviais então penso que uma atuação de natureza pedagógica e também de uniformização não necessariamente de uniformização mas de como é que posso dizer a palavra uniformização é muito complicada porque ter pareceres padrões não possam pode não refletir as realidades locais mas ter pelo menos uma espinha dorsal nesses pareceres em que pontos essenciais para o controle tanto do plano quanto por exemplo das aplicações dos recursos do novo Fundeb possam estar ali bem explicitados e servirem de fundamentos para decisões que são concentradas que são concentradas nós trabalhamos com o processo papel eles trabalham com a realidade viva então quando se tem ali a realidade viva transformada num relatório isso obviamente precisa ser melhor aproveitado no âmbito do controle externo e sobretudo da assembleia no que de respeito a apresentação realizada quanto ao cumprimento das metas é importante que se faça uma crítica e aqui construtivo porque eu percebo que a rícia natural é um processo de debate político de ordem muitas vezes ideológica cada um tem a sua bandeira e há muita preocupação em as vezes apresentar os dados eu costumo dizer que se nós apertarmos a matemática utilizando da ferramenta da estatística ela vai dizer o que nós queremos que ela diga mas é importante além de que o governo atual demonstra aquilo que efetivamente ele está realizando que tenhamos a coragem a assembleia sobretudo sem uma preocupação volto a dizer de natureza essencialmente política governamental mas uma sensação ou melhor dizendo uma preocupação de política estatal de explicitar esses problemas históricos sem necessária atribuição de responsabilidades para o tempo em que as coisas ocorreram mas sobretudo com essa perspectiva como falei no início de resolvermos esses problemas então por exemplo me parece eu li aqui o relatório obviamente que são muitas informações mas ele retrata obviamente o esforço do governo atual naquilo que ele entende que foi avanço vai obviamente também apresentar estruturas para a concretização do plano mas os problemas em si é que precisam ser ressaltados porque se nós estamos trabalhando no modelo de controle concomitante o que nos interessa é que os problemas venham e não o que foi feito o que foi feito é vamos dizer assim é necessário que venha como demonstração do esforço para a solução do problema mas é sobretudo a explicitação do problema que vai fazer com que nós possamos contribuir para a solução o controle externo via assembleia via o tribunal de contas o controle social via o conselho então assim me parece fica também uma sugestão que nós precisamos trabalhar um pouco mais a explicitação desses problemas eu sei que o Diogo não foi a pessoa que concebeu essa apresentação mas e eu vou falar isso obviamente com a secretária Júlio para que nós possamos ter além da explicitação dos avanços a explicitação dos problemas e sobretudo da dificuldade do atingimento das metas por exemplo eu vou trazer aqui eu vou ficar em duas metas apenas para encerrar essa minha fala eu vou falar da meta 1 nós temos na meta 1 aqui universalização da educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliação da oferta de educação infantil em creche de forma a atender no mínimo 50% das crianças de 3 anos até o final da vigência desse PME desse PR bom um dos pontos positivos na gestão de 2017 foi dialogar com a Assembleia dialogar com o governo na época com o governo Pimentel e retirar o Estado de Minas Gerais da vergonhosa posição de ser um dos últimos a implantar o seu plano estadual de educação nós implantamos o plano estadual de educação na defasagem de 7 anos e nós elastecemos a nossa meta que era para ser cumprida no plano nacional de 3 para 10 é uma boa perspectiva de alguma maneira é positivo porque é algo que precisa ser trabalhado sobre o plano da realidade e da razoabilidade se nada tínhamos feito ou se não tínhamos ainda um plano estadual durante 7 anos obviamente que em 3 nós não iríamos cumprir e já nos parece que que talvez não cumpriremos muitas dessas metas se permanecer e eu estou trazendo o modelo da meta 1 como exemplo se permanecermos numa evolução dessa forma se parece importante dizer que crescemos 9% na implantação de vagas isso é irrelevante para atingir a meta então o que nós precisamos trazer aqui olha nós estamos abaixo dos 14% mínimo nós precisamos encontrar uma solução para aumentar esse processo não apresentar os 9 os 9 nesse caso não há nada de positivo nisso então essa é uma crítica que precisa ser de alguma forma internalizada como positiva para esse propósito que é o do controle com comitantes e é belíssima diga-se passagem a introdução do relatório porque chama atenção a dizer o crescimento econômico não está diretamente relacionado à melhoria da qualidade de vida das pessoas e ao desenvolvimento da sociedade eu comungo disso eu comungo disso agora o inverso é verdadeiro o investimento na educação ele produz sim um efetivo resultado positivo no crescimento econômico e na qualidade e na melhoria da qualidade de vida e isso está muito claro no próximo parágrafo ou seja diz aqui pensar a educação é falar em redução das desigualdades é verdade mas não é só na redução das desigualdades em termos de universalização de atingir os alunos mais carentes os grupos hipossuficientes ou de minoria é sobretudo a projeção do que a educação pode fazer para o Estado que vai ser importante na redução dessas desigualdades e aí vem a parte mais interessante desse primeiro parágrafo sendo assim fundamental levar em conta o impacto do fortalecimento da educação para a elevação da renda das famílias a consciência cultural e ambiental bem como a redução da violência e da criminalidade eu vou ficar apenas na primeira expressão elevação de renda das famílias como é que podemos de fato reduzir desigualdades entre homens e mulheres no plano econômico se nós não dermos condições para as mulheres e mães trabalharem como é que as mulheres e mães irão trabalhar se elas não tem como deixar seus filhos com outras pessoas então a estruturação dessa meta 1 ela é entre outros mas fundamental para esse processo e nós estamos com atraso não de dois três anos mas de no mínimo sete conscientemente de no mínimo sete que é defasagem já não alcançada pelo plano nacional de educação ou seja nós precisamos correr muito atrás para implementar essa meta e veja o impacto que isso pode produzir numa mãe solteira de uma periferia ou de um município menos favorecido então assim o discurso ele é muito político é muito bonito melhor dizendo é muito bonito né há um tratamento de dados uma preocupação naturalmente política de governo isso não é demérito isso é um processo histórico a proposta é que nós possamos ultrapassar esse discurso tornar esses problemas mais transparentes para que nós possamos aí sim contribuir efetivamente né no controle e na gestão no sentido de concomitância e para não me alongar muito né eu gostaria de destacar uma outra meta aqui que é se não me engano é a meta 16 sim a meta 16 a valorização dos profissionais de magistério de educação básica da rede estadual buscando diminuição da desigualdade entre o seu rendimento médio e dos profissionais de outras áreas com categorias e escolaridades equivalentes né aí vem respeitada o piso salarial etc etc e o 16.2 estruturar a rede estadual de educação básica de modo que até o final da vigência do plano estadual de educação no mínimo 90% dos profissionais de magistério e no mínimo 50% dos profissionais de educação não docentes sejam ocupantes de cargos efetivos isso é algo é fundamental algo fundamental a valorização do professor nesse aspecto há de se trazer aqui um ponto positivo que foi a incorporação do abono estabelecido pela lei de 2015 no salário base dos professores como controlador externo e como relator das contas de 2020 eu vinha dialogando isso inclusive com o estado a necessidade que isso ocorresse então esse é um ponto positivo e no que diz respeito profissionalização em especial a questão do concurso público e efetivação nós precisamos promover maior transparência desse processo os municípios os estados precisam divulgar as informações de forma vamos dizer assim mais compreensíveis para a população e sobretudo dialogar com os conselhos estaduais porque eles estão lá na ponta e eles podem contribuir muito em relação a isso e é um momento muito oportuno porque com o aumento da capacidade de investimento dos recursos trazidos pelo novo Fundeb nós temos aí uma ampliação de 60% para 70% do percentual gasto necessariamente com esses profissionais compreendendo aqui que houve inclusive uma dimensão de superação daquele conceito básico vinculado ao magistério para agora os profissionais da educação então assim em relação ao tribunal de contas ah sim e outro ponto importante que eu ia esquecendo eu até cochichei aqui com a deputada Beatriz que é algo que aí cabe à Assembleia e fica aqui uma sugestão o artigo 8º do plano ele estabelece que o Estado tem que instituir uma lei específica para normatizar a gestão democrática da educação no âmbito de situação essa lei é fundamental e essa lei talvez seja o momento normativo estruturante para que nós possamos dar todo o apoio necessário em especial ao controle social e aí mais especialmente aos conselhos para que possamos fazer essa integração para que possamos concretizar a tão exaltada democracia participativa então esse é um ponto fundamental e o outro é que o Estado ele precisa se coordenar com os municípios na concretização desses planos tanto estadual quanto municipal e aí já houve aqui alguns modelos interessantes das chamadas reuniões itinerantes até acabei de sugerir aqui a deputada quem sabe essa comissão não possa trazer de volta essas comissões itinerantes por regiões trazendo esse público para que esse público possa se sentir acolhido e para que se possa dialogar e mais conhecer a realidade de cada um desses cantões de Minas Gerais não mais deputadas colegas aqui de mesa e todos aqueles que estão nos ouvindo o que eu gostaria de dizer é que o Tribunal de Contas ele permanece obviamente aberto ao diálogo e também sonhando com todos aqueles que se envolvem nesse processo em que em que o Estado e aí eu falo Estado desde o plano nacional a União o Estado de Minas e os municípios consiga realmente produzir uma política pública educacional de qualidade concreta que produza a palavra essa produza um resultado final efetivo a palavra essa eu busquei uma palavra que fosse diferente mas efetivo que os alunos possam aprender que eles possam com isso é ter a capacidade de voltar a sonhar com o seu futuro eu não sei quantos aqui foram frutos da educação pública mas o que eu posso dizer sobre a minha história de vida é que eu cheguei aqui porque eu estudei em escola pública na época uma escola pública de qualidade mas isso é um outro problema porque a universalização ele acabou ele acabou de alguma maneira diluindo a qualidade que as escolas públicas existiam naquele momento era uma escola pública de qualidade mas ainda muito elitizada hoje nós temos o problema de em função da universalização manter esse é o grande problema manter a qualidade do ensino público mas o que eu posso dizer é que para mim a escola pública foi fundamental se não fosse o ensino público eu não chegaria onde cheguei é o que eu tenho para falar deputado mas fica aberto também inclusive para questionamentos não sei como é que vai ser o debate para questionamentos e para eventuais novas intervenções muito obrigado ao excelentíssimo senhor Cláudio Couto Terrão pela apresentação passamos a palavra ao senhor Elvio de Avelar Teixeira presidente do Conselho Estadual de Educação bom dia a todos é um prazer e uma alegria estar aqui nessa reunião com a Assembleia atendendo um convite da deputada Beatriz em nome da qual cumprimento todos os outros representantes da mesa eu estou no Conselho Estadual de Educação desde 2018 efetivamente agora no meu segundo mandato como presidente do Conselho e nesse período eu posso dizer a vocês que todo o meu esforço no Conselho foi exatamente para atualizar a normatização e a legislação educacional do Estado buscando ampliar a qualidade do ensino de uma forma democrática transparente buscando a participação de todas as entidades que estão envolvidas e preocupadas com a educação no Estado de Minas Gerais é interessante a gente ressaltar o papel do Conselho de Educação e o seu local o seu locus na estrutura do sistema de ensino do Estado o Conselho Estadual de Educação é um órgão de Estado e não um órgão de governo então isso aí é bem interessante e diferente de ser trabalhado eu trouxe para vocês aqui também alguns resultados que a gente tem alcançado nesse período desde o período pré-pandemia e esse período conturbado que a gente está passando de pandemia posso dizer a vocês que assim como as entidades que trabalham em conjunto com a gente nós buscamos reagir e agir rapidamente para tentar mitigar os efeitos da pandemia que a gente sabe sim que são nefastos em todas as áreas principalmente na área da educação o impacto é muito forte então nós buscamos trabalhar para tentar mitigar esse impacto e conseguir na medida do possível ou conseguir fazer o ótimo que seria a busca da excelência dentro do possível bom o que que é o conselho estadual de educação e o que que ele compete ao conselho estadual de educação compete baixar normas sobre o planejamento coordenação controle fiscalização das atividades de ensino em todas as áreas visando a gestão democrática da educação no seu âmbito de atuação o conselho vem atuando por meio de comissões que destinam-se a elaboração apreciação e atualização das normas que regem o sistema de ensino estadual aqui falha um parêntese que normalmente quando a gente fala sistema de ensino estadual as pessoas tendem a confundir o conselho como se ele normatizasse apenas as escolas estaduais ou as escolas públicas e não é verdade quando a gente fala de sistema estadual de ensino nós estamos abrangendo todas as escolas e todas as organizações que trabalham com educação no estado tanto no âmbito público quanto no âmbito privado o trabalho vem sendo executado em parceria com setores da Secretaria Estadual de Educação entidades educacionais como a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação Undime a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação a UNCME o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais SINEP os fóruns os sindicatos de Profissionais de Educação como o Simpro e o Sindicato e a gente trabalha de forma em comissão e de forma participativa quais são os resultados que a gente conseguiu desenvolver na atualização da normatização do estado eu posso dizer a vocês que a gente precisava e ainda precisa de correr atrás de normatizações que estavam há muito tempo necessitando de ser atualizadas e que esse é o foco principal do nosso trabalho no Conselho por favor pode passar bom em 2019 nós publicamos as seguintes resoluções a resolução 469 que estabelece normas relativas à regulação do ensino superior do sistema estadual de ensino de Minas Gerais e da outras providências a resolução 470 que institui e orienta a implementação do currículo referência de Minas Gerais da educação infantil e do ensino fundamental nas escolas do sistema de ensino de Minas Gerais o famoso currículo Minas Gerais que foi amplamente debatido discutido e até chegar para a nossa análise e aprovação a resolução 472 que dispõe sobre a organização e funcionamento da educação infantil no sistema estadual de ensino de Minas Gerais e da outras providências e em 2020 nós também publicamos a resolução 474 que dispõe sobre a reorganização das atividades escolares no sistema estadual de ensino de Minas Gerais devido a pandemia covid-19 e da outras providências a resolução 475 que dispõe sobre a situação das aulas e ou atividades práticas de estágio obrigatório presenciais por aulas e ou atividades remotas enquanto durar a situação de pandemia covid-19 e da outras providências a resolução 477 que dispõe sobre a composição da comissão de ética do conselho estadual de educação de Minas Gerais a resolução 478 que dispõe sobre a normatização da educação plurilingue no sistema de ensino do estado de Minas Gerais e agora em 2021 nós publicamos as seguintes resoluções a 479 que dispõe sobre a reorganização das atividades escolares no sistema estadual de ensino de Minas Gerais devido a pandemia covid-19 e da outras providências porque obviamente nós tivemos que ajustar porque no início esperávamos que a pandemia não tivesse todo esse alcance então nós tivemos que ajustar a norma devido ao prazo estendido da pandemia dispõe sobre a resolução número 480 que dispõe sobre a substituição das aulas e ou atividades práticas de estágio obrigatório presenciais por aulas ou atividades remotas enquanto durar a situação da pandemia e da outras providências a resolução número 481 que institui e orienta a implementação do currículo de Minas Gerais nas escolas de educação básica e no sistema de ensino do estado de Minas Gerais a resolução 482 que estabelece normas relativas à regulação da educação superior do sistema estadual de ensino de Minas Gerais e da outras providências nós temos também algumas resoluções que ainda estão em estudo em processo de elaboração e para as quais nós instituímos comissões especiais constituídas não só pelos conselheiros mas também pelas entidades que nós temos contato que são nossas parceiras nessa discussão que é o nosso objetivo principal a democratização dessa discussão e a implementação mais rápida entre elas nós temos hoje discutindo a resolução número 397 que ela é de 1994 então nós estamos atualizando discutindo elaborando uma nova resolução que dispõe sobre autorização para dirigir lecionar e secretariar escolas na educação básica atualizando a resolução 449 de 2002 que ela fixa normas para credenciamento e recredenciamento de instituições educacionais autorização para funcionamento e reconhecimento dos cursos de educação básica e educação profissional no estado e a resolução 458 que é de 2013 que propõe a normatização da educação profissional e tecnológica no ensino do estado de Minas Gerais além disso fazendo o nosso papel de trabalhar em conjunto e assessorar e ajudar na melhoria da educação do estado a gente tem comissões especiais de acompanhamento e monitoração das ações educacionais no sistema de ensino de Minas Gerais dentre elas podemos citar como exemplo a comissão especial de acompanhamento da implantação e implementação do currículo de referência do ensino médio de Minas Gerais conforme a nova base nacional comum curricular cabe ressaltar que esse ensino médio ele teve o seu currículo aprovado agora agora este ano e a gente então está em processo de acompanhar sua implementação por lei essa implementação deve começar a partir do próximo ano a comissão de especial de acompanhamento de implementação da educação plurilingue no sistema de ensino de Minas Gerais essa também foi uma normativa que a gente desenvolveu exatamente para poder deixar claro para ficar claro para a sociedade civil as diferenças do que é uma escola bilingue escola de idiomas escola plurilingue para dar uma diretriz e um norte buscando exatamente a qualidade do ensino e a implementação clara das diferenças entre as escolas entre os estabelecimentos e nós também temos representações nas entidades colegiadas de discussão educacional no nosso estado no fórum nacional dos conselhos estaduais de educação distrital é o FONSED na qual atualmente eu sou vice-presidente da região sudeste do fórum nós temos representação dentro desse fórum nós temos conselheiros na frente de trabalho da educação especial na frente de trabalho do novo ensino médio na frente de trabalho de tecnologias e da educação básica na frente de formação docente e na frente da educação profissional e tecnológica essas frentes são frentes nacionais de discussão de todos esses assuntos e que dão diretrizes não só para os estados mas também trabalham em conjunto com o conselho nacional de educação para a gente poder então trabalhar todos os assuntos afetos da educação não só no estado mas também no país participamos do fórum estadual permanente de educação de minas gerais da fpn presidido pela análise análise parecemos do fórum municipal permanente de educação de belo horizonte participamos participamos também do conselho de acompanhamento e controle social do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação do estado de minas gerais que é o cons fundeb de emergir da comissão da comissão de educação no campo que é o objetivo acompanhamento e monitoramento da política de educação no campo implementada no estado de minas gerais além disso dentre as atribuições do conselho como vocês viram está também a regulação em termos de registro e análise das entidades educacionais no estado fora isso nós temos vários outros processos em relação a regulação e que foram recebidos e analisados pelo conselho estadual de educação no ano de 2019 nós recebemos 640 processos protocolados e foram analisados 615 no ano de 2020 apesar apesar da pandemia e com a pandemia mesmo assim nós não paramos em um minuto e conseguimos através do regime remoto e de outras providências que foram tomadas tempestivamente a contento nós recebemos 532 processos protocolados e analisamos 768 processos aqui no caso essa discrepância ela é explicada porque nós também recebemos devido a pandemia processos que foram enviados e questionamentos por e-mail principalmente em relação a como a educação deveria estar atuando nesse período diferenciado agora em 2021 até o dia 21 de outubro foram protocolados no conselho 535 processos e nós já analisamos 527 dá para vocês entender aí verem a rapidez como que a gente trabalha o fluxo e como que a gente tem direcionado os nossos esforços exatamente a dar respostas rápidas e dar trâmites rápidos nos processos que nos são confiados e que chegam ao conselho como eu já disse esses processos são relativos a credenciamento recredenciamento de entidades mantenedoras autorização de funcionamento e reconhecimento de cursos oferecido por instituições educacionais e outras demandas de consulentes em 2020 nós tivemos a recomposição e a consolidação da composição do conselho estadual de educação eu posso dizer para vocês que eu posso dizer que acho que na última década nas últimas décadas é a primeira vez que o conselho tem todos os seus membros presentes na câmara antes a gente tinha uma defasagem muito grande de conselheiros e agora nós temos todas as câmaras funcionando legalmente conforme a determinação legal então nós temos lá a nossa câmara de ensino superior a nossa câmara da educação básica que é dividida na câmara da educação fundamental e na câmara do ensino médio e temos também a câmara de planos e legislação que é composta por conselheiros das outras três câmaras esse é o funcionamento do conselho é assim que a gente tem atuando que a gente vem atuando no estado estamos analisando todos os processos educacionais aguardando com ansiedade a conferência estadual de educação na qual a gente deve participar ativamente e onde a gente estará fazendo a análise de todo esse processo o plano estadual de educação muito obrigado a todos e estou à disposição para tirar qualquer dúvida muito obrigado ao senhor Elvio de Avelar Teixeira pela apresentação gostaríamos de registrar e agradecer a presença do excelentíssimo senhor deputado federal Rogério Correia que já está conosco em nossa mesa de trabalhos iniciando a fase de debates passamos a palavra a análise de Jesus da Silva professora da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação Bom dia a cada um e a cada uma é uma satisfação enorme estar aqui com vocês bom dia deputada Beatriz Serqueira em nome do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais que agradeço a iniciativa de promover esse essa essa atividade né que faz parte aí da da nossa intenção de divulgar e promover cada vez mais a realização da Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais que tem como objetivo aquilo que já foi trazido aqui que é o monitoramento das estratégias do Plano Estadual de Educação de Minas Gerais e o convite para ser debatedora nessa atividade é muito interessante porque ele traz no seu texto duas questões que eu acho que são fundamentais para que a gente possa explicitar o posicionamento do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais com relação ao momento que estamos vivendo de monitoramento do nosso plano estadual a primeira palavra é evolução e discutindo no FEPENG somos todos adeptos da ciência e conseguimos chegar a uma definição de que evolução seria para nós sinônimo seria para nós apontamento seria para nós uma perspectiva de desenvolvimento e a outra expressão é a expressão política pública que também na discussão com o FEPENG a gente chega à ideia de que seja um resultado que permita sonhar com o futuro que traga perspectivas de melhoria de qualidade de vida é isso que nós estamos chamando de política pública então quando a gente faz esse o aceite para esse convite é na perspectiva de explicitar mais uma vez porque isso ainda não foi ainda não conseguimos jogar luz nessa questão de que nesse momento nós não estamos criando um novo plano este não é um momento em que nós estamos avaliando planos municipais de educação a conferência estadual de educação de minas gerais ela é uma fase preparatória para as conferências nacionais a CONAI conferência nacional de educação e a CONAP conferência nacional popular de educação enquanto fase ela tem três etapas a primeira dessas etapas é etapa municipal o que que eu estou tentando explicitar aqui o que os municípios vão fazer agora o que eles já estão fazendo inclusive agora não é avaliação dos seus planos municipais não é isto o que este momento requer o que nós estamos fazendo agora é avaliação de como é que está caminhando o alcance do nosso plano estadual de educação se os municípios quiserem fazer suas avaliações sobre seus planos isso não é só desejável isso é cumprir a lei a lei diz que os municípios tem que fazer periodicamente essa avaliação por que é que tem que fazer essa avaliação para que a gente não chegue isso foi deliberado na conferência nacional de educação de 2014 para que a gente não chegue ao final da vigência dos planos e aí então a gente vai fazer uma avaliação do que se alcançou ou não quando sendo tentando aí um diálogo bem bem popular quando Inês for morta quando a vaca já estiver no brejo aí não adianta mais então a ideia nesse momento é da gente avaliar o cumprimento do plano estadual de educação 2018 2022 avaliar por onde isso também foi uma deliberação não só da CONAI 2014 como também da CONAI e da CONAP 2018 avaliar pelas estratégias o que que muda né muda o seguinte é para isso acho que preciso tentar aqui explicitar o que que diferencia estratégia de meta e de eixo vou tentar fazer isso o mais rápido possível tá e acho que começo com um exemplo para ficar bem explicitado para ir para o cidadão para a família para o estudante para o trabalhador em educação para o gestor que está nos assistindo que está nos vendo tá vamos imaginar uma situação em que eu eu analise fui ao jogo cruzeiro e atlético gritei muito de máscara e acabei ficando afônica e aí então quando eu estava voltando para casa eu descobri que o meu celular estava com a bateria descarregada a luz do quarteirão que eu moro acabou a minha chave eu não sei onde é que eu deixei eu acho que deixei no carro do colega que me deu carona até uns quatro quarteirões perto da minha casa acho que a chave ficou por lá e esse contexto todo precisa ser analisado para que para que eu perceba na hora que eu cheguei na porta da minha casa tá que eu tenho uma intencionalidade eu boto a mão na cabeça e falo e agora eu preciso descansar porque amanhã às sete da manhã eu tenho que estar dando aula e agora então a minha intencionalidade é descansar para amanhã isso é o eixo da conferência estadual de educação o eixo é a intencionalidade é aonde que eu quero chegar no final das coisas bom aí eu tenho uma meta o que que é a meta a minha meta agora é entrar em casa para descansar para amanhã para alcançar o eixo eu preciso cumprir a meta eu preciso entrar em casa para entrar em casa eu preciso cumprir a estratégia e a minha estratégia vai ser chamar a atenção de alguém da minha casa só que como eu já disse para vocês no contexto celular descarregado sem luz na rua não tenho chave da porta e aí que eu vou fazer para alcançar essa estratégia de chamar a atenção de alguém da casa eu vou usar uma tática e a tática vai ser jogar pedra na janela só que na hora que eu for pensar essa tática de jogar pedra na janela eu tenho que tomar muito cuidado com o tamanho da pedra com a força que eu vou colocar na mão com em que lugar da janela eu vou acertar é isso que nós vamos fazer neste momento agora da conferência estadual de educação é ver quais são as táticas para alcançar as estratégias se eu conseguir fazer isso ver quais são as táticas para alcançar as estratégias pronto eu fiz eu garanti o acompanhamento o monitoramento do plano estadual de educação não adianta eu só chegar aqui e dizer assim olha a gente não alcançou a meta não adianta porque como é que eu vou medir se eu alcancei ou não a meta como é que eu vou medir nesse exemplo que eu dei se eu conseguir ou não entrar em casa eu sei da minha situação mas ninguém sabe se agora eu não implementar uma tática para alcançar a estratégia eu vou chegar no final deste plano no final da vigência deste plano do mesmo jeito como chegamos no final da vigência do plano nacional de educação de 2014 aí quando Inês for morta a vaca já tiver e o brejo a gente vai dizer assim não cumprimos e daí o que é que cada criança cada adolescente cada jovem cada adulto e cada idoso estudante deste estado ganha com isso com o fato de chegarmos em 2022 e dizer não cumpriu por isso é que agora é a hora de dizer para o gestor para o gestor público para o gestor do setor privado qual é o tipo o tamanho a textura a força que a gente vai colocar em cada pedra é agora a hora de dizer isso não adianta amanhã pela manhã constatar que eu não consegui chegar no trabalho isso é que muda tudo em relação a como é que nós do FEPENG estamos vendo o momento que a gente está vivendo agora e a forma como nós estamos percebendo que a secretaria de estado de educação vem conduzindo sua participação no processo porque a secretaria continua analisando metas e continua nos dizendo quantos porcento da meta foi alcançado e nós sabemos que para o cidadão comum isso diz muito pouco porque o que o cidadão comum está percebendo é que o filho dele ficou sem aula em 2020 ficou sem aula presencial e ficou sem aula presencial agora em 2021 também e ficou sem aula presencial em 2020 e aí a gente diz para o cidadão comum assim e como seu filho não preencheu o PET o seu filho está reprovado só que nós do FEPENG dissemos para a secretaria de estado de educação dissemos para o ministério público dissemos para o conselho estadual de educação desde junho do ano passado quais seriam as pedras necessárias para que a gente desse conta de que cada estudante desse estado tivesse acesso a dispositivos computacionais tivesse acesso a wi-fi gratuito tivesse acesso a merenda para que a gente pudesse ter no final da história como cobrar do cidadão comum e dizer para ele olha você não fez o PET com o seu filho por isso seu filho será reprovado e isso nós estamos falando de crianças e adolescentes que tem a proteção do ECA nós ainda não estamos falando de jovens adultos e idosos que foram definitivamente julgados fora pensar então só para fechar essa parte da minha participação aqui pensar então num eixo vamos pensar aqui no eixo 8 tá que prevê a educação e a diversidade olhem a potência desse eixo reconhecimento democratização direitos humanos justiça social equidade e inclusão pensar esse eixo sem levar em consideração que uma das metas dele é a elevação da taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93 e meio por cento em 2019 já passou sabe a Inês já subiu no telhado para ser de 93 e meio por cento pensar isso sem considerar que por que no ano passado o documento que o FEPENG fez trazendo 10 propostas concretas e que nós recebemos adesão inclusive de deputados estaduais e federais de outros estados inclusive parabenizando o documento e dizendo estou propondo como projeto de lei a proposta tal que vocês trouxeram no documento e que aqui em Minas Gerais o governo do estado desconsiderou a existência da proposta com 10 propostas concretas de como efetivar de pedras se dizendo todos os detalhezinhos das pedras e o FEPENG se colocando à disposição inclusive para atirá-las se fosse o caso pensar que essa meta não foi cumprida é algo que dói e dói porque este cidadão quando ele era criança e adolescente já teve o direito dele à educação negado e agora está tendo de novo porque ele diferentemente da condição que eu tive como professora da educação superior não pôde fazer trabalho remoto ele continuou indo para a faxina ele continuou indo conduzir ônibus ele continuou indo para o balcão da padaria ele continuou indo para a limpeza das ruas das vias públicas e ele não tem recurso computacional e ele não tem wi-fi e ele não tem dinheiro para comprar isso e como não foi garantido para ele ele não fez pet aliás nem mandaram o pet para ele entenderam agora o que eu estou chamando de foi descartado foi excluído nem mandaram o pet para o povo da EJA eu não sei se eu falo ainda bem que tenho várias críticas àquele instrumento que foi elaborado porque se o sujeito está sendo alfabetizado eu não entendo porque você manda para ele um monte de exercícios para ele fazer para ele ler e fazer então se essa meta da elevação da taxa de alfabetização dessa população com 15 anos ou mais não recebeu a estratégia de estimular a ampliação do atendimento a jovens e adultos incentivando a frequência é a hora agora de nós sociedade civil dizermos aos gestores públicos e privados da necessidade e aí eu acho muito interessante porque vou dialogar aqui com o colega do tribunal de contas da necessidade de que a tática seja a instalação de salas de acolhimento com profissionais qualificados para atender crianças nos espaços educativos em que suas famílias estudam como estudantes da EJA enquanto a gente não tiver essas salas de atendimento salas de acolhimento colocadas lá as famílias vão continuar não retornando para a escola as famílias estudantes vão continuar não retornando elas tem que cuidar de seus filhos então não adianta o estado me dizer agora por exemplo que ele fez um curso de formação com os professores em parceria com o FEPENG importante ressaltar aí nós do FEPENG não recebemos nem um centavo não cobramos e não recebemos fizemos a formação continuada de excelente qualidade de passagem com os professores quase 6 mil professores da rede estadual aderiram participaram não adianta ele dizer que fez formação dos professores fez formação dos professores para atuar com quem se o estudante da EJA não preencheu o PET que nem recebeu e foi reprovado e não estava nas salas de aula porque ele não tinha como acessar internet bom fechando finalizando aqui a minha participação eu queria falar sobre algumas questões que foram apresentadas uma delas é sobre a questão do currículo referência quando a gente diz agora que a meta da construção de currículo foi desculpem que a estratégia é isso que a meta da construção de currículo foi alcançada sem considerar que a estratégia deixou de fora parte significativa dos estudantes eu considero que a gente está fazendo uma leitura equivocada considero que nós estamos fazendo a leitura de um pedaço sem verificar o contexto nós estamos dizendo que jogar pedra na janela é uma atitude que funcionou sem considerar que só foi esta atitude pensada por causa de todo o contexto que eu dei aqui como exemplo a base nacional comum curricular em relação aos estudantes da educação de jovens e adultos ela é um massacre um massacre completo e eu quero chamar aqui para esta para esta análise os colegas do tribunal de contas os colegas do conselho estadual de educação porque implementar uma base nacional comum curricular com uma perspectiva que é uma perspectiva de mercado independentemente de questões ideológicas é deixar de fora os sujeitos da educação de jovens e adultos porque para o mercado eles não interessam mais investir neles agora não interessa mais porque o lucro que se vai ter é de muito menos anos do que o lucro que se vai ter investindo em crianças e adolescentes então pensar uma base nacional comum curricular que não considera a perspectiva desses sujeitos o desejo desses sujeitos pensar um novo ensino médio sem considerar que daquelas dos percursos propostos é evidente que nas famílias negras pobres periféricas é evidente que o percurso a ser pensado é o de formação para o trabalho o que significa que esses jovens negros pobres periféricos cada vez menos vão ter condições de chegar ao FMG e serem meus alunos porque o que vai estar destinado a eles é serem técnicos e eu não estou falando de técnico de ponta não porque nos cursos profissionalizantes também que estão sendo ofertados não tem nenhum técnico de ponta porque não é isso que o mercado precisa nesse momento então eu entendo que fazer a avaliação do plano estadual de educação é fazer a avaliação de verdade lá no fundo é ver assim criamos mais X cursos técnicos em que territorialidades nessas territorialidades foi também colocada a opção opção de se fazer o propedeutico de se fazer o percurso trajetória de se usar o cardápio porque os nomes são os nomes mais inadequados para a situação da educação foi colocado lá também para o jovem você pode sim aprender esse técnico aqui mas você pode também estudar isso aqui que vai te dar a maior base a maior chance de passar no Enem foi colocado isso para ele ou é uma coisa ou outra profissionais para formá-lo de maneira competente o termo é péssimo é péssimo mas é o que me vem agora foram contratados ou quem vai fazer isso é a iniciativa privada a iniciativa privada que vai fazer isso vai fazer isso em parceria como o FEPENG fez a formação dos 6 mil professores ou a iniciativa privada recebe por isso fazer a análise do plano estadual de educação é dizer agora em qual janela que não adianta jogar pedra e principalmente sermos ouvidos pelos gestores públicos e gestores do setor privado senão nós estaremos mais uma vez dizendo para a população que nós estamos numa democracia que nós defendemos a gestão democrática mas vamos continuar sem retorno como estamos até agora daquilo que solicitamos em relação por exemplo eu listei aqui várias coisas mas vou falar só um exemplo em relação por exemplo a exoneração da diretoria da escola estadual maestro vilalobos que foi eleita com 82% dos votos da comunidade escolar foi exonerada há cerca de um mês um mês e meio atrás e que até hoje a gente não conseguiu saber os motivos vejam bem o FEPENG não está discutindo se é ou não é direito do gestor público exonerar diretor de escola não estamos discutindo isso discordamos mas sabemos que é legalmente direito o que nós estamos solicitando é saber quais foram os motivos porque nem para o diretor e nem para as vice-diretoras foram apresentados nenhum motivo foram exonerados por quê? estive recentemente com a comunidade daquela escola que me diz professora se vocês não sabem imagina a gente para nós também ninguém disse ainda por quê? e é difícil né as pessoas se engajarem eu estive com a comunidade não para tratar disso foi para discutir questões da conferência estadual de educação e eu vi lá de uma mãe concordo com ela é difícil a gente pensar que vamos poder discutir plano estadual de educação e que alguma coisa vai mudar sendo que a gente nem sabe até agora por que o diretor que nós elegemos foi tirado daqui então eu estou trazendo esse exemplo para dizer que agora é a hora das pedras agora é a hora das táticas agora não é a hora de dizer alcançamos a meta x alcançamos agora é dizer aquelas que não foram alcançadas a não ser que os gestores públicos e do setor privado estejam informando que todas foram alcançadas mas no caso daquelas que não foram alcançadas o que é que se pretende fazer para alcançá-las e a sociedade nos respondeu é importante deixar isso bem explicitado aqui o fórum estadual permanente educação de minas gerais fez uma consulta pública e é dessa consulta pública que nós tiramos as propostas das pedras a consulta pública voltou com quais são as táticas possíveis na compreensão daqueles que já deram seu retorno e é isso que nós vamos discutir agora na etapa municipal que vai até 18 de dezembro na etapa territorial que acontece no dia 19 de fevereiro dia T o dia de todas as territoriais e na etapa final que acontece de 24 a 27 de março de 2022 tudo no formato virtual tudo no formato virtual somente anteontem o Brasil alcançou 50% de vacinação não é hora ainda de nos juntarmos presencialmente agradeço deputada agradeço a cada um e a cada uma que está aqui conosco nessa manhã para fazer o debate obrigada agradecemos as palavras da senhora analise de jesus da silva passamos a palavra a denise de paula romano coordenadora geral do sindicato único dos trabalhadores em educação de minas gerais sindiute mg muito bom dia cumprimentar a presidenta da comissão de educação deputada beatriz professora beatriz serqueira agradecer pela iniciativa cumprimentar a professora analise professora coordenadora do fpeng cumprimentar o diego que representa secretaria de educação cumprimentar o cláudio que representa aqui o tribunal de contas do estado cumprimentar o deputado federal rogério correa que está conosco aqui também cumprimentar também o presidente do conselho estadual de educação senhor elvio sou denise de paula romano professora das séries iniciais do ensino fundamental e respondo pela coordenação geral do sindicato único dos trabalhadores em educação de minas gerais e é muito oportuno e fundamental que nós façamos falar depois da análise com essa aula magistral que ela nos deu aqui é um pouco difícil viu professora analise companheira de lutas professora nós precisamos trazer aqui a esta a este debate do ponto de vista do trabalhador em educação o Cláudio posso chamar de Cláudio seu Cláudio não Cláudio Cláudio trouxe aqui e aí ele trouxe a questão do concurso público e é por aí que eu vou começar a meta que o plano estadual de educação traz 90% dos trabalhadores com vínculo de concurso público que nós temos hoje em Minas Gerais foi exatamente o contrário disso nós temos esse dado é um dado da última da última eu estou falando do Estado dos servidores do Estado o último dado nós temos hoje 52% de professores temporários no Estado 48% de efetivos não professores são os profissionais ligados ao setor administrativo da escola 61% de servidores temporários e 23% de servidores efetivos então é exatamente o contrário do que a meta previa o que nós estamos vivenciando no Estado de Minas Gerais em relação ao processo de vínculo através de concurso público que está intrincado e que reverbera em dezenas de outras questões relativas à valorização e à formação de profissionais da educação da rede da rede pública além disso nós temos em Minas Gerais e eu fiquei curiosa porque nós vimos não está na sua apresentação não viu Diego mas está no documento que foi disponibilizado pela secretaria no site da secretaria dizendo sobre essa questão do concurso público está na meta é da meta 16 não é 17 16.2 que é o que eu estou me referindo a secretaria trata essa meta como parcialmente alcançada da realização de concursos públicos e a justificativa está escrita parcialmente alcançada os municípios realizaram realizaram está escrito isso concursos públicos na educação concursos frequentes e posse imediata não há nós temos um edital em vigor em Minas Gerais que é de um concurso de 2017 então desde 2017 nós não temos nenhum concurso público para a para a educação no estado de Minas Gerais então isso precisa ficar bastante explicitado nós temos também as questões e eu não posso me furtar e é minha obrigação trazer o debate no plano estadual de educação também tínhamos previsões de cumprimento da lei 11.738 a lei do piso nacional do cumprimento da legislação aqui do estado o Cláudio já explicou sobre a incorporação do abono mas eu queria trazer mais um elemento por conta da não incorporação desse abono que deveria ter sido incorporado em agosto de 2018 o estado parou de publicar aposentadorias das professoras aposentadorias da educação então desde 2018 nós não temos publicação de ato jurídico perfeito de concessão de aposentadoria o estado afasta as professoras os trabalhadores e eles ficam afastados preliminarmente mas não são aposentados justamente por conta da não do não cumprimento a contento a tempo vamos dizer assim em tempo hábil é a incorporação desse abono que é fruto da lei 21.710 de 2015 então Minas Gerais não paga o piso salarial profissional nacional os trabalhadores em educação não paga Minas Gerais não forneceu e aí trazendo o que a professora analisa e trouxe das condições da pandemia que nos atravessam e nós não podemos avaliar o plano estadual de educação sem levar em conta o que nos acontece até o presente momento em relação à pandemia Minas Gerais não forneceu não 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 teve um real de investimento para os profissionais da educação desempenharem o trabalho não presencial um centavo as professoras pagaram a sua internet com seu vencimento básico de mil novecentos e cinquenta e sete reais e alguns centavos as professoras tiveram que se endividar para melhorar o seu telefone para que ele comportasse a quantidade de dados necessários elas tiveram que pagar o conserto do notebook que estava encostado ou do computador que estava lá encostado porque não tinha condições de pagar elas tiveram que principalmente e eu vou reforçar o elas porque nós somos a maioria da categoria trabalhar de forma remota imprensadas pelo excesso de preenchimento de planilhas relatórios e etc cuidando da casa cuidando dos filhos e custeando a educação não presencial do próprio bolso com a luz da casa com a energia e com a perda de referência de jornada porque sabe Cláudio deputada Beatriz sabe muito bem disso Rogério todos que estão na mesa a pandemia nos trouxe e a pandemia não os processos de controle da nossa vida no trabalho não presencial dos professores dos professores aqui no estado de Minas Gerais a perda completa e isso foi de referência de horário de jornada de dia de semana de feriado então nós não podemos deixar de considerar isso e também então e aí tem uma outra questão que é fundamental que a gente debata e é nossa tarefa trazer essa questão além das questões de piso que eu já me referi que o governo não paga que nós não tivemos nosso salário está congelado desde 2017 não temos nenhum tipo de recomposição de nada de aplicação de recursos de investimento de desculpa de percentuais do piso nada e aí são questões que são muito contraditórias e nós precisamos explicitar e eu vou usar dois exemplos para explicitar as contradições que estão sendo trazidas pelo governo pelo estado de Minas Gerais para as trabalhadoras do estado e dos municípios também projeto mãos dadas que não tem nenhuma referência dentro do plano estadual de educação que é a entrega dos anos iniciais do ensino fundamental para os municípios e aí tem uma tabela de dados que o Diaese fez para nós com base nos dados que estão nas páginas do Inep dizendo a respeito de formação de professoras e eu achei muito nós achamos muito fundamental tocar nesse assunto esse assunto justamente por conta do projeto mãos dadas e do que ele tem feito com as profissionais da educação com as professoras da educação das séries iniciais do ensino fundamental na meta 15 tem lá garantir em regime de colaboração acho que deveria depois ter da análise depois podia dar uma aula para a gente sobre o que é regime de colaboração porque acho que nós precisamos compreender o que é regime de colaboração garantir em regime de colaboração entre a União e os Estados e o Distrito Federal e os municípios no prazo de um ano de vigência deste PE política nacional de formação dos profissionais da educação aí nós temos uma tabela proporção de docência de docentes da educação docência da educação infantil aliás do ensino fundamental perdão proporção de docentes dos anos iniciais do ensino fundamental com professoras cuja formação superior está adequada à área de conhecimento em que lecionam nesta 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 meta Minas Gerais está em sexto lugar 81,20% das professoras que atuam nas séries iniciais do ensino fundamental tem a formação adequada para para a modalidade em que lecionam fruto lá da LDB de 1996 quando fez uma política indutória de formação das professoras na época era do primeiro ao quinto ano que as professoras precisavam fazer o curso superior então só para estou fazendo essa observação para a gente deixar na memória aqui como que a educação são políticas geracionais que interferem na vida da população e do trabalhador e essas professoras que tem 81,20% não é não são 100% mas se for comparar com os outros dados é um dado robusto vou usar esse termo gostam muito de usar esse termo robusto é um dado robusto essas professoras que tem relação direta que tem a correlação direta entre a modalidade em que atuam e a formação essas professoras do estado de Minas Gerais essas professoras estão sendo está sendo ofertada a elas por conta do mãos dadas e da municipalização de matrículas uma nova graduação em dois anos para que elas possam atuar em outra modalidade no ensino fundamental no final dos anos nos anos finais perdão do ensino fundamental ou no ensino médio então o raciocínio é completamente contrário ao que prevê o plano estadual de educação o raciocínio vou corrigir a política e o projeto sendo implementado e não foi de uma abrangência tão grande graças à luta dos trabalhadores em educação e das comunidades que defenderam ainda tem defendido a manutenção dessas escolas como estaduais dizendo não ao processo irrestrito de municipalização que o governo pretendia municipalizar 50% das vagas metade da rede estadual então é importante a gente deixar para reflexão esse ponto e para que diz respeito à questão da nossa formação além disso nós também enfrentamos e aí analisa você fez uma pergunta que eu não vou responder porque nós não somos os gestores mas nós vamos responder num sentido de que nós estamos na escola e nós temos acesso ao que pretende o Estado através das publicações a formação dos alunos do ensino médio será sim feita pela iniciativa privada de acordo com o projeto somar que está já em curso no Estado de Minas Gerais tem três escolas aqui em Belo Horizonte escolas de ensino médio duas em Belo Horizonte uma em Sabará que já estão com editais publicados e encaminhamentos feitos para a gestão se tornar uma gestão feita por empresa então a contratação de profissionais será feita pela empresa a gestão da escola será feita pela empresa e os profissionais dessas escolas efetivos já tem que procurar outra escola aonde procurar uma nova uma nova lotação porque aquelas escolas não cabem mais por conta do projeto com recurso público para iniciativa privada não cabem mais os profissionais então eu estou respondendo a análise é a pergunta sobre a questão da oferta se é que a gente pode falar oferta se a gente pode falar oferta com nesse tipo de é até uma ofensa com a palavra oferta acho é uma ofensa com a palavra oferta com o sentido da palavra oferta então o que será eu não consegui encontrar uma palavra para substituir oferta então o que será oferecido à população será a formação através do atendimento à necessidade do mercado e através de iniciativa privada através da gestão da iniciativa privada em outras palavras e eu também gosto de fazer as analogias não com a mesma competência da análise só uma correção me permita se não teve atlético e cruzeiro porque os dois estão em séries diferentes mas o jogo foi desculpe mas eu não resisti então é importante a gente dizer nesse aspecto do do somar também foi fazer piada já me perdi vou fazer piada de futebol dancei mas vamos lá então em relação a questão desse projeto somar e da negativa da do direito à educação e isso tudo todos esses projetos que eu disse aqui todos os o que está sendo implementado está sendo feito sem que a comunidade sequer seja informada então analise a pergunta nós também fizemos por conta porque o diretor da escola foi exonerado até hoje também nós não tivemos resposta mas as comunidades não ficam sabendo que as suas escolas serão municipalizadas elas não ficam ou ficam sabendo através da imprensa que a escola não vai ser mais estadual vai ser gerida pela iniciativa privada então é só essa observação que eu queria deixar aqui para encerrar esse ponto dessas considerações sobre essas metas que a gente julgou ser mais importantes para serem abordadas aqui uma observação que eu acho importante acho que já disse isso aqui acho não tenho certeza em outras oportunidades o sindiute não tem assento no conselho estadual de educação nós não temos assento no conselho estadual de educação então nós não fazemos parte do conselho estadual de educação nós temos assento no fepeng nós temos inclusive nós temos representação do sindiute no fepeng mas no conselho estadual de educação o sindiute não tem assento para encerrar minha fala já me alonguei bastante no tempo eu quero dizer que o plano estadual de educação e é nossa tarefa e nós estamos nos colocando aqui com esta perspectiva é nossa tarefa fazer os processos de avaliação com a profundidade necessária para que quando chega ao final da vigência do plano o que a nossa professora analisa e trouxe quando a vaca tiver ido para o brejo quando quando a Inês for morta vou usar exatamente os dois termos que ela usou não vai não terá nenhuma medida nenhum efeito prático para a população que é o objetivo na prestação a oferta para dizer olha não deu não dá para fazer ups não foi cumprido não conseguimos alcançar e fundamental que este plano estadual de educação não seja não não até o momento não até o momento a gente tem pelas próprias falas pelos dados por tudo que nós temos visto pelos indicadores da própria secretaria tem sido desprezado não tem sido levado em consideração o plano estadual de educação não tem sido respeitada a construção feita na elaboração deste plano que custou muito esforço muita mobilização das comunidades dos trabalhadores da sociedade e não pode ser tratado como vou escolher ou não se vou cumprir ou não então é fundamental isso e para finalizar além do descumprimento da lei além do descumprimento da lei 11.738 que prevê o pagamento do piso o estado de Minas Gerais também descumpre a própria constituição que lá também está previsto uma luta que nós fizemos em 2018 o pagamento do piso salarial profissional nacional e uma outra provocação que vou deixar é como o governo vai dar prosseguimento ou alcançar as metas modificar as estratégias com o regime de recuperação fiscal que está na pauta não é uma pauta só é uma pauta que está colocada para a sociedade mineira e também não casa não tem como encontrar um ponto de convergência entre um regime de recuperação fiscal que pode durar por até nove anos o plano estadual já vai ter terminado a sua vigência inclusive que pode durar até nove anos e que traz um congelamento dos investimentos em educação e em saúde em outros setores também além do lamentável da lamentável do lamentável descumprimento dos 25% do investimento em educação Minas Gerais é reiterada às vezes não cumpre o investimento de 25% em educação e como é possível discutir investimentos e cumprimentos de metas do plano estadual de educação num estado que sequer investe os 25% que a Constituição determina no investimento em educação então eram essas as considerações muito obrigada obrigada aos companheiros que eu sei do Sindhute que acompanha os professores trabalhadores que estão acompanhando de forma remota a atividade esse debate público importantíssimo para que nós tenhamos e a gente sempre tem aqui na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa um lugar para vocalizar para denunciar e para dizer das condições de trabalho e da falta de condições da falta de condições de trabalho que nós temos enfrentado nesse estado muito obrigada e me perdoem se me alonguei muito muito obrigado a senhora Denise de Paula Romano pela apresentação e nesse momento passamos a palavra ao excelentíssimo deputado federal Rogério Correia obrigado quero em primeiro lugar parabenizar a deputada Beatriz serqueira presidenta da comissão de educação aqui da Assembleia Legislativa pela realização dessa audiência um tema tão importante para que a gente faça uma avaliação de como andam o cumprimento das metas do plano estadual de educação e agradecer a deputada Beatriz pelo convite para que eu possa estar aqui presente cumprimentar também professor Diego representando a secretária Júlia Figueiredo Santana cumprimentar o Cláudio Terrão conselheiro do Tribunal de Contas representando o Mauri Torres aproveito para enviar também um abraço ao Cláudio e também ao Mauri de quem eu fui vice-presidente aqui na casa na Assembleia Legislativa cumprimentar o presidente do conselho professor Elvio de Avela Teixeira cumprimentar minha amiga companheira de fundação da UTI analise de Jesus da Silva hoje professora da UFMG um prazer estar com você novamente e minha amiga e companheira Denise de Paula Romano coordenadora do CINDIUT é um prazer estar com vocês minhas palavras serão breves e eu queria primeiro concordar com o que foi aqui dito da complexidade do momento imagina não é fácil cumprir metas educacionais para cumpri-las não se cumpre a Denise tem razão de forma burocrática não adianta ditar normas dos gabinetes e achar que isto vai fazer com que aquilo que se estabeleceu como meta seja cumprido se não houver realmente uma interseção entre os que educam estão lá nas escolas entre os estudantes e as metas estabelecidas e a própria secretaria dificilmente a gente consegue que esses objetivos sejam alcançados de maneira satisfatória já é assim então a primeira questão para se cumprir um plano como esse é estabelecer contatos e uma sintonia em relação ao que deve ser feito portanto sem isso não conseguimos ter sucesso quanto mais num período como esse o período que nós vivemos agora de pandemia a evasão enorme é algo que nos preocupa já preocupava antes imagina agora como retomar a partir das aulas remotas como é que nós recuperamos o tempo muito ainda temos de aulas remotas vamos ter ainda períodos assim como é que se retoma presencialmente como é que recupera esse tempo que foi perdido o tempo perdido é maior para os mais pobres porque agora não é só retomar a sala de aula porque estão com máscara ou vacina quer dizer esse período ainda não está terminado mas o problema é que isso vem acompanhado agora do desemprego em massa no Brasil as famílias estão sem ter o que comer muitas passam fome como é que nós vamos cumprir essas metas agora com este quadro o trabalho informal alcançou crianças e jovens de novo então nós temos uma realidade econômica que vai afetar a questão educacional que dificulta mais ainda que essas metas sejam alcançadas a crise econômica com certeza atinge exatamente os nossos alunos de EJA como a Annalisa citou educação infantil também um outro problema grave que já era grave o ensino médio ano que vem nós estaríamos estabelecendo já iniciar as novas metas para o ensino médio eu estou chamando inclusive Beatriz queria que você participasse de uma audiência pública lá na Câmara que me foi solicitada para debater como é que está essa perspectiva para o ano que vem para o ensino médio para o novo ensino médio nessas condições como retomar isso nacionalmente esse debate estamos fazendo eu estou como membro da Comissão de Educação da Câmara de Deputados e Deputadas então esse debate de metas também está sendo feito lá e estou também como coordenador da bancada na Comissão Especial da chamada PEC 32 da Reforma Administrativa e fui membro também da Comissão Especial da PEC do Fundeb aliás em relação ao Fundeb acho que é um outro debate que precisa ser feito e como que nós vamos e qual a influência que tem o novo Fundeb agora também neste cumprimento de meta eu vou deixar um livro para vocês sobre o novo Fundeb a regulamentação dele que eu acho que tem influência também nesse debate essas considerações iniciais minhas para ressaltar isso se nós não tivermos uma participação coletiva de trabalhadores estudantes não fizermos esse debate mais publicamente nós não vamos chegar a uma um denominador comum que nos leve a melhorar o alcance das metas mas infelizmente o que nós estamos vendo tanto no governo federal quanto no governo de Minas é uma visão fiscalista e não social do ponto de vista da educação para vocês terem ideia lá na Câmara de Deputados e Deputadas e no Senado tem três propostas de emendas constitucionais sendo discutidas a PEC 13 que eles querem flexibilizar os 25% da educação engraçado com tantos problemas será que o problema nosso é recurso a mais e tem alguns que dizem que sim porque como não havia aulas presenciais segundo eles se gastou menos engraçado a gente sabendo de todo esse problema que os recursos já eram poucos vamos precisar de mais para retomar isso e discute-se uma PEC 13 para flexibilizar os 25% da educação foi aprovada no Senado mesmo assim lá felizmente várias emendas foram aprovadas nessa PEC minimizando os efeitos dela mas ela está na Câmara e a nossa ideia é derrotar essa proposta de emenda constitucional não há que se falar em flexibilização do percentual de educação nesse momento uma visão completamente fiscalista de um momento que é crítico em debate a PEC 32 não vou falar dela é a deforma administrativa que aqui é irmã gêmea do tal regime de responsabilidade fiscal que assistiu um debate que a Beatriz me convidou para fazer e fiquei assustadíssimo esse tal regime de responsabilidade fiscal é uma PEC 32 no Estado que vai desmanchar o serviço público aqui especialmente educação e saúde então a visão fiscalista que vem de cima e o governo de Minas abraça com toda paixão e agora o governo está lá com a PEC 23 do calote que vai dar calote também em em professores educadores é um calote generalizado do chamado precatório e não se anda com medidas que seriam necessárias de ser aplicadas nesse momento como por exemplo dividir renda no Brasil taxar lucros e dividendos só isso nós teríamos 50 bilhões para arrecadar rapidamente 16 bilhões e meio que estão nas mãos de deputados do governo e do centrão para poder votar em projetos de interesse do governo que é o chamado orçamento paralelo e o governo falando em retirar precatórios enxugar mais ainda dos pobres para fingir que está dando aos mais pobres 400 reais no período eleitoral sem um programa consistente então o que se vê é uma visão fiscalista e aqui a discussão da municipalização na hora que mais se precisa do governo ele vai abrir mão de suas prerrogativas e deixar para outros entes federados num momento em que o debate precisa ser feito coletivamente então essa visão fiscalista ela realmente não vai levar a que a gente cumpra metas pelo contrário o que se está fazendo com isso é empurrar para a iniciativa privada o que é responsabilidade do estado então o deniso não me assusta a meta do piso foi cumprida evidente que não o piso para a jornada de 24 horas essa meta devia estar sendo cumprida o governo está arrecadando muito mais do que arrecadava antes até porque por uma política equivocada a energia e a gasolina estão com aumentos tão grandes que o ICMS do governo tem tido um reforço de caixa enorme e era a hora exatamente de colocar esses recursos para promover o social e estabelecer a condição de cumprimento de meta a partir desta sinergia entre governo e educação que precisava de ser feita a meta das nomeações com certeza ajudaria muito nesse próximo momento a meta das melhorias das redes físicas que eram essenciais nesse período de pandemia isso foi demonstrado então essas metas não foram cumpridas o governo perde a chance de fazê-las e agora vem com metas de ajuste fiscal e de ajustes na receita que vão piorar ainda mais as condições de cumprimento das metas do plano estadual de educação isso não é apenas o governo do estado isso vem como orientação nacional mas aqui temos um governo que tem muita semelhança e muita muitas metas parecidas com o que existe no governo federal então eu termino Beatriz dizendo que nós estamos à disposição também para travar esse debate ver o que que nacionalmente tem sido elaborado em outros estados na perspectiva de enfrentar esse momento grave da vida política brasileira que se reflete no sistema educacional repetindo que são exatamente os mais pobres os que estão nas escolas públicas pelo interior afora e de periferia os que mais sentiram esse momento da pandemia e é a eles que nós devemos ter toda a nossa atenção para que a gente tenha o cumprimento de metas que foram decididas coletivamente e que tem dificuldades maiores a partir do processo de pandemia mas as dificuldades maiores que existem não é para que a gente então abandone as metas e sim para que a gente se reforce a cumprir as metas fazendo com que os elementos essenciais estejam postos para isso por isso quando se cobra nomeações piso salarial se cobra que se retire regime de recuperação fiscal que se retire processos de privatizações aliás lamento ontem não ter sido derrubado o veto o projeto da deputada Beatriz que tinha sido aprovado tão importante que proíbe privatizações no setor de saúde e educação que seria um avanço muito grande uma demonstração de que se quer cumprir metas na questão tanto da educação quanto da saúde pública mas eu acho que são esses os elementos que nós temos que fazer termino dizendo que essa visão fiscalista está tendo também uma resistência muito grande e isso é positivo e as dificuldades do governo de cumprir essas metas fiscalistas dele se dá exatamente a partir da resistência e da exigência da gente que as metas sociais sejam cumpridos então parabéns para a Assembleia Legislativa pelo debate em especial da Comissão de Educação muito obrigado a todos e todas obrigado ao deputado federal Rogério Correia pela presença pela apresentação e agora para suas considerações finais passamos a palavra a deputada Beatriz Serqueira presidenta da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e autora do requerimento que deu origem a este debate eu quero agradecer primeiro a todos os convidados e convidadas dessa nossa primeira mesa acho que a dinâmica aqui e o conteúdo por cada um apresentado mostrou a importância dessa iniciativa da Assembleia Legislativa através da Comissão de Educação algumas questões me chamaram a atenção para que nós possamos não só aprofundar durante as audiências públicas que acontecerão nas próximas duas semanas mas até mesmo no âmbito de cada um dos órgãos seja de controle externo seja de controle social como que nós podemos atuar de uma forma efetiva e continuada não esporádica por evento em relação ao plano estadual de educação então eu queria só deixar algumas considerações que acho que agradecendo primeiro deputado federal Rogério Correia pela presença parabenizando vossa excelência pelo trabalho na Câmara dos Deputados também parabenizando né foi eleito pelo Congresso em Foco como um dos dez deputados né de maior influência ou de destaque no cenário nacional então isso muito nos honra e também é o foi eleito na categoria Educação né que também nos honra mais ainda então parabéns é um reconhecimento importante do seu trabalho e de toda a pauta e luta que o senhor representa cotidianamente no Congresso Nacional então parabéns me senti muito representada por esse resultado do Congresso em Foco tanto pelo voto popular quanto pelo voto dos jurados né do Congresso em Foco o senhor foi agraciado nas duas modalidades bem em que pese de fato Diogo queríamos uma análise técnica uma apresentação técnica aqui do plano estadual mas nós estamos numa casa política e de fato o cumprimento as estratégias para se chegar ao cumprimento de cada meta e mais ainda né um diagnóstico das dificuldades e daquilo que precisa ser alcançado inclusive várias questões podem ser de competência no âmbito do legislativo para atuar em relação ao cumprimento do plano estadual de educação então eu sinto algumas eu se percebi né e quero deixar essa avaliação algumas fragilidades né no documento da Secretaria de Estado da Educação aqui representando o governo do estado em relação ao plano de fato há uma preocupação em tabelas né e quantificar em percentuais mas se nós analisarmos a própria lei estadual 23197 que institui o plano há uma série de comandos no texto da lei que deveriam ter sido cumpridos pelo governo do estado aí não depende de meta aí não depende de percentual e que a nossa nosso acompanhamento das políticas do governo do estado demonstram vários dispositivos não cumpridos em que pese seja uma lei de 2018 nós estamos em 2021 portanto no terceiro ano do governo do estado com tempo razoável para o seu cumprimento e que mesmo a pandemia não justificaria o não cumprimento né então eu destacaria por exemplo o artigo terceiro da lei estadual onde que coloca que na execução do plano estadual o estado promoverá a política de atenção integral aos estudantes e de prevenção à evasão escolar motivada por preconceitos ou qualquer forma de discriminação eu destacaria também ainda no artigo sexto do plano estadual de educação o que compete também a secretaria analisar e propor políticas públicas para segurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas desse plano estadual de educação foram quais foram as políticas públicas feitas de 2019 a 2021 no que se refere à implantação das estratégias e o cumprimento das metas nós temos tido diálogos sempre por programas programas sempre carregados de muita tensão tensão seja com os profissionais da educação tensão com as próprias gestões escolares locais tensão com as comunidades escolares nos últimos três anos a gente recebeu muita demanda de comunidade escolar que acusa o governo do estado de não ter realizado prévios debates em relação à modificação da política pública da educação naquela comunidade ou naquele município então se nós fizermos aí um histórico aqui das atividades da comissão nós passamos a receber muitas demandas e recepcionar aqui em audiências públicas muitas comunidades escolares e elas ao trazerem as suas demandas há um ponto em comum a ausência do debate prévio a ausência do diálogo ou quaisquer outros mecanismos em relação à participação da comunidade escolar eu também destacaria nós não temos conhecimento da instância permanente de negociação cooperação e pactuação entre o estado e os municípios para o desenvolvimento conjunto de ações em prol da educação nós não temos conhecimento se essa instância permanente de negociação ela foi criada se ela tivesse sido criada isso diminuiria estruturalmente a tensão entre estado e municípios entre estado e câmaras municipais no que se refere por exemplo ao processo de descentralização ao processo de descentralização das matrículas que hoje é pelo projeto mãos dadas mas que a política de descentralização das matrículas acontece desde 2019 então na ausência de um espaço de negociação a situação está absurda essa semana eu tive acesso a um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal de Perdões do vale tudo nós estamos falando do vale tudo com matrículas e com a vida de crianças estudantes e comunidades escolares o vale tudo foi a Câmara Municipal de Perdões rejeitou o pedido do prefeito para aderir ao projeto com os dados votou foi rejeitado nós sabemos que matéria votada não retorna para nova votação a estratégia então foi vereadores apresentarem o mesmo projeto de lei até o número era igual projeto de lei de iniciativa de vereadores para autorizar o executivo a aderir a um projeto do governo do estado é uma situação escandalosa e aprovado porque na tensão nas relações tensão lá da Câmara foi aprovado quer dizer aí joga o município numa aprovação e portanto numa que a legislação determina prévia autorização não foi o legislativo que autorizou o legislativo foi o proponente então a medida é mais do que autorizativa um vício de origem no projeto de lei que vai jogar o município de perdões numa disputa judicial de adesão ou não homuns dadas com a comunidade escolar no meio então quer dizer se você não tem uma instância que promove o diálogo a colaboração são 500 milhões de reais que a gente não sabe como é que está sendo distribuído está num leilão se você tivesse uma instância de negociação você teria transparência você teria critérios claros bem definidos e muito dessa tensão que hoje está nos municípios ela diminuiria não vou dizer não existiria mas ela diminuiria o artigo 9 da lei estadual também determina que o Estado instituirá lei específica para normatizar a gestão democrática da educação pública no âmbito da educação prazo de dois anos contados da data da publicação dessa lei não me recordo de estar em tramitação aqui na Assembleia Legislativa proposição dessa natureza me recordo talvez um único ou um dos únicos projetos de lei relacionados talvez um único projeto de lei relacionado a política educacional encaminhado pelo governo em três anos tenha sido o projeto de lei dos mãos dadas que é o projeto de lei 2150 2167 que institui mãos dadas mas vocês estão fazendo adesão a mãos dadas sem legislação específica percebem quantas câmaras municipais eu tenho ido e os vereadores perguntam mas deputada como é que pode o governo do estado encaminhar adesão sendo que tem um projeto de lei o projeto de lei vai caminhar não vai a gente adere sem projeto de lei de novo atenção junto às comunidades escolares e aos municípios e a gestão democrática tem exatamente esse perfil que a análise lembrou você tem comunidades que elegem seus gestores e discricionariamente o governo resolve desrespeitar essa consulta à comunidade escolar sem dar satisfação não só ao fórum analis mas também à comissão de educação que nós também já aprovamos questionamento aqui na verdade nós aprovamos a recondução considerando que não tem nada que justifique a exoneração da direção da escola estadual maestro vila lopes o artigo 10 no plano plurianual as diretrizes orçamentárias e nos orçamentos anuais do estado estará assegurada a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes metas e estratégias desse plano estadual de educação a fim de viabilizar a sua execução o plano o orçamento a peça orçamentária para 2022 tem situações absurdas em relação à educação você vai ter valores relacionados a proventos para os profissionais do magistério da educação do ensino fundamental num determinado patamar para os profissionais do magistério do ensino médio no outro patamar 11 milhões de reais para investimento em projeto de parceria com o S que não tem previsão no plano estadual de educação enquanto a gente não identifica por exemplo o cumprimento da meta número 1 que diz respeito a universalização da educação infantil o que de parceria estado com municípios isso tem tem sido feito então quando eu na minha fala inicial fiz a crítica de que as ações do governo não se pautam pelo plano estadual de educação é no cotidiano aqui seja do orçamento seja dos projetos de lei que são encaminhados pelo governo do estado ou que não são encaminhados pelo governo do estado em relação à educação agora a Denise traz uma pergunta que ela é estruturante o governo do estado quer que a Assembleia Legislativa aprove a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal qual é o impacto da adesão do regime de recuperação fiscal ao cumprimento das metas do plano estadual de educação porque senão nós estamos fazendo um debate aqui que ele se tornará fora das possibilidades qual é o impacto então da continuidade e o cumprimento do plano estadual de educação considerando que o estado quer fazer adesão ao regime de recuperação fiscal a adesão implica nos próximos nove anos nenhum aumento de investimento nenhuma criação de novos investimentos ou de políticas públicas nada continuado o que é continuado não pode o que hoje nas políticas que já existem e que terão continuidade não poderão ter novos investimentos então como é que como é que fica o plano estadual de educação no seu conjunto com o posicionamento do governo do estado em relação ao cumprimento das metas do plano em contrapartida ao regime de recuperação fiscal e acho que a partir desse debate que se inicia hoje nós assembleia tribunal de contas conselho estadual de educação precisaremos aprofundar na ferramenta de monitoramento do plano porque cada um de nós aqui trouxe a sua perspectiva hoje nós não temos uma perspectiva integrada que eu acho que talvez seria esse o desafio formação entre as nossas escolas de legislativo mas qual é hoje o cidadão que quiser acompanhar como está o cumprimento da meta e para a meta quais estratégias foram adotadas nós vamos ver na verdade é uma sobreposição de documentos o governo apresentou o seu documento tem o seu documento e a partir dele nós podemos ter outros documentos mas institucionalmente a quem nos cabe esse monitoramento nós não temos uma ferramenta em comum e acho que talvez esse seria um desafio para que nós pudéssemos para que todas as pessoas que queiram em tempo real ou trimestralmente enfim as pessoas possam acompanhar não só os percentuais que são apresentados em relação a meta mas as estratégias que estão sendo adotadas cotidianamente para o cumprimento dessas metas no caso das estratégias a aula da professora Narise foi espetacular no sentido que as estratégias são totalmente ignoradas sejamos francos no debate são totalmente ignoradas pula-se a estratégia chega-se a meta porque demonstrar a meta demonstrar o percentual demonstrar o gráfico é mais impactante e portanto diminui aí a importância das estratégias adotadas então eu acho que essa mesa ela contribuiu para dar um pontapé inicial acho que os desafios são gigantescos e eu espero que o governo do estado compreenda a importância desse momento que nós estamos fazendo e venha com todo o estudo técnico mas compreenda também a importância política desse debate e participe de forma a nos trazer informações sobre as estratégias e dos demais pontos da legislação que nós não identificamos o seu cumprimento e nós já estamos aí finalizando o terceiro ano do atual governo do estado quero muito agradecer a disposição dessa importante mesa que deu esse pontapé inicial trazendo aí os desafios eu fiz didaticamente Cláudia aquilo que você sugeriu no sentido de que a gente identifique as nossas fragilidades também eu acho que hoje existe uma fragilidade de quem faz o controle externo e social de termos uma ferramenta em comum que seja de fácil acesso à população não adianta a gente burocratizar as informações para que a população possa acompanhar acho que a nossa tarefa é o contrário disso então acho que é um encaminhamento que eu daria dessa nossa primeira mesa de debates o desafio de nós Assembleia Tribunal de Contas Conselho Estadual e Sociedade Civil é construirmos uma ferramenta cotidiana uma ferramenta constante para o monitoramento não só das metas mas as estratégias incluindo aqui os dispositivos da lei e não só o anexo com as metas e estratégias nós estamos bem distantes do cumprimento do próprio corpo da lei com isso eu encerro acho que os desafios estão colocados agradecendo a presença de todos dizendo que todos os que estão aqui conosco serão convidados para as próximas quatro atividades também que nós faremos nas próximas duas semanas dando continuidade e aprofundando metas e estratégias que estão previstas no plano estadual de educação Beatriz apenas para lembrar também que este plano foi feito com muita participação popular na época eu era deputado estadual fui um dos coordenadores das várias conferências teve uma mobilização muito grande de estudantes de professores foi o mundo da educação se mobilizou então é um plano que tem essa característica que eu esqueci de ressaltar isso eu me lembro do plenário da Assembleia bastante cheio foram fizemos pelo interior várias plenárias e depois chegamos a plenária aqui foram dois dias de intenso debate e debate democrático muito obrigado deputada Beatriz Serqueira obrigado a todos os expositores todos os debatedores dessa nossa primeira mesa obrigado também a todos aqueles que nos acompanharam pelo portal da Assembleia na internet faremos agora um intervalo com retorno previsto para as 14 horas a nossa segunda mesa de trabalho terá como tema reflexões sobre problemas contemporâneos da educação no Brasil e em Minas Gerais em convergência com os planos nacional e estadual de educação aspectos relativos ao financiamento e a organização do setor educacional a emergência da tecnologia nos processos educativos e a realidade vivenciada por profissionais de educação estudantes e famílias no contexto da educação pública o nosso retorno marcado para as 14 horas até já a luta lá a luta Obrigado E aí 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 E aí